Nós somos a pátria guarda, filhéis soldados, por ela amados. As cores de nossas patas, rebrilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando a antiga for a terra, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem demor. 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimenta Samadim. Bom dia! Bom dia! Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar.